E hoje nós vamos te levar a um restaurante temático que recria toda a magia da culinária típica da região. É uma imersão gastronômica, onde cada prato conta uma história e cada aroma desperta memórias. Com uma diversidade de temperos, os ingredientes amazônicos compõem a culinária parintinense. Além do festival folclórico, o município oferece aos seus visitantes uma experiência única quando se fala de gastronomia. Por isso, vou te apresentar Tupim na Baranda, um restaurante temático de Parintins. É um pouquinho da Ilha da Magia aqui em Manaus. Bora lá? E a gente entra por aqui, pela Catedral de Nossa Senhora do Carmo, um dos pontos turísticos de Parintins. E eu estou aqui com o Vitor Xavier, que é o chefe de cozinha aqui do Tupim na Baranda, e a gente vai colocar a mão na massa para preparar dois pratos típicos de Parintins, não é isso? Isso. A gente vai preparar hoje o tacacá e o fritinho de crueira. Tô ansiosa, bora lá? Bora. E para fazer o fritinho de crueira, o que a gente vai precisar? Sim, a gente vai precisar da farinha de crueira, que ela é extraída da mandioca, né? E é feito esse pó. Ela é o restinho da mandioca, não é isso? Isso, o restinho da mandioca. Aqui o açúcar, aqui o sal e o azeite. Também tem água morna, que ela já está aqui fervendo, e ela tem que ser uma água bem fervida, entendeu? Para poder a massa ficar no ponto. Como ela já está fervendo, que eu já deixei fervendo, a gente vai adicionar o açúcar. Aqui tem 30 gramas de açúcar. E aqui também a gente vai botar o sal. Aqui a gente tem 10 gramas de sal. E aqui a gente tem 300 gramas de crueira. Essa medida dá em torno de quantos? Vai dar em torno de 40 fritinhos aqui. Sim, rende bastante então, né? Isso. E aqui a gente vai adicionar um pouco de azeite. Ela já está bem consistente. A gente vai pôr o preparo do... Como que a gente sabe que é o ponto da massa? Já chegou o ponto da massa. Ela parou de desgrudar, olha como ela fez. Parou de desgrudar, né? Quentinho ainda da água, né? Quentinho. E aí agora, o que a gente faz? Agora a gente vai enrolar ela, que é o nosso formato é esse aqui, ó. Aquele estilo cobrinha, né? Que o pessoal fala, né? É igual brincar de massinha na escola. Essa massa aqui, ela fica lá em Parantins. É muito vendido lá no mercado. A nossa fritinha já está no ponto. Aí já está meio douradinha. Está meio douradinha, ó. Mas antes de a gente comer, de a gente degustar desse cheirinho de infância que está por aqui, a gente vai fazer agora o nosso tacacá, não é isso? Isso. Vamos lá preparar? Um dos ingredientes do tacacá é o tucupi, um líquido amarelado extraído da mandioca, que possui uma substância tóxica. Mas no preparo é possível eliminar esse veneno. O tucupi é extraído da mandioca, né? Que ele é cevado, aí depois ele é descansado, que é para tirar aquela goma, né? Que é isso aqui, a goma. Que é extraída do tucupi. É o famoso veneno da mandioca, não é isso? Isso. Porque ele é fermentado e é para tirar esse veneno, não é isso? Além do tucupi, a gente também tem o jambu, não é isso? Jambu. Vamos pegar aqui o jambu. A gente tem o jambu, que ele, além de usos na culinária, ele também serve para usos medicinais, né? Como dor de garganta, dor de dente. E quando come a folha ou aquela inflorescência, aquela parte amarelinha, ela dá um certo tremor na boca, não é isso? Inclusive, esse tremor serviu de inspiração para a música jamburana da artista paraense Donald Nett. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo a gente vai temperar o tucupi, né? Que ele vai ferver, que ele tem que ferver bem para tirar o veneno dele. A cebola a gente faz ela com cortes grandes, né? E quando está fervendo o nosso tucupi, a gente vai preparar a nossa goma. É que é aquilo que a gente falou que é tirado do tucupi, né? Ela fica essa coisa, quando ela senta, aí fica isso aqui, aqui é a goma. Então a gente usou a mandioca no fritinho de crueira, no tucupi e na goma. Isso. Agora a gente vai adicionar um pouco de água aqui, ó. Água natural. Isso. Ela vai dissolver. E ela já vai virando uma pastinha, né? Isso. Depois de dissolver ela na água natural... Isso, ela fica nesse ponto. Aí a gente vai botar ela na água quente, que é para a gente fazer a nossa goma, adicionando. E é que enquanto o tucupi está fervendo... Isso, tucupi está fervendo, é fazer a goma própria para ela. Ela é um processo que você já tem que estar mexendo ela. A gente vai adicionando devagar a nossa goma. Ela errói criando aquela liga. Qual é o ponto da nossa goma? Ela tem que cair, tipo, em bloco. Tá vendo? A gente vai adicionar um pouquinho de tucupi no fundo, que é para a goma não grudar no fundo da cuia. Aí aqui em seguida a gente vai botar a nossa goma, que já está preparada, quente. Agora a gente vai adicionar o nosso jambu. E a gente vai adicionar o nosso jambu. E a gente vai adicionar o nosso jambu. A gente vai adicionar o nosso camarão. E agora a gente vai botar novamente o tucupi, que é para finalizar ele. Gosta de jambu? Então treme! Chegou a hora de a gente provar o nosso fritinho de crueira e o nosso sacacá. Vamos começar pelo fritinho de crueira? Sim. Vamos lá, pega aqui. Olha só. Vamos provar? E... Um cafezinho. E além desses pratos que a gente preparou hoje, quais são os outros pratos que vocês têm aqui? A gente tem o nosso tambaqui, tem o nosso sanduíche especial da ilha, nosso sanduíche que é o teu nome Tupi na Baranda. Tudo com gostinho de parintins. Tudo com gostinho de parintins. Então vamos provar agora o nosso sacacá. Não sei o gosto, mas o cheiro está bom. Para vocês que não acompanham o nosso restaurante, você pode seguir aqui na Avenida Paraíba, no Alberto Calderário. Está localizado aqui e venha apreciar nossos pratos tão deliciosos. Eu, como uma boa parintinense, já fiquei com água na boca. E para quem ainda não foi em Parintins, essa é uma boa maneira de provar os sabores autênticos e se conectar com as tradições da cidade. Cada canto do norte pode te proporcionar uma experiência culinária diferente. Essa é a diversidade da nossa região. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e curtam muito o Festival Folclórico de Parintins. E no próximo sábado tem mais Galeria no Clima da Ilha da Magia. Então não perca todos os sábados aqui no AmazonSite. E no próximo sábado tem mais Galeria.